Aqui ainda na cidade de Pedro Regis, acompanhando as movimentações nestas eleições de 2024, Rádio Zural, Rádio Cultura, Portal Nordeste Mundo. Estou aqui com o seu nome? Nisse, Nisse do Loche. Dona Nisse do Loche. Nesse dia da eleição, bastante movimentado, né? Bastante movimentado. Dá para vender aqui? O que a senhora vende? Eu vendo pastel, tapioca, água, refrigerante, torta de frango, empadão, sofrer de chocolate. Chegando, aí dá para apurar um dinheirinho, né? Por aqui, o trocadinho, né? Dá para quebrar o vale, né? Toda eleição a senhora vende? Vendo, vendo na eleição, vendo na feira. Faz quanto tempo que a senhora trabalha assim? Ah, aqui na cidade de Pedro Regis? Faz sete anos que eu moro aqui, faz três que eu trabalho como feirante, né? Como é o seu nome? Se viririnho, se viririnho. Aqui não tinha feira agora? Tinha nada, pode lá, uma mulher que apareceu essa feira. Pois não? Pode. Agora a feira é a feira. É a número um, é a número um, é lá. Tá certo, muito obrigado, viu? Foi. Para a Rádio Rural de Guarabira, direto do centro da cidade de Pedro Regis, conversando aqui com Dona Nisse, com os amigos, né? Da cobertura.